Olha só, o vereador Noilton Ramos de Taubaté teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. O TRE acatou a denúncia de infidelidade partidária e destituiu o vereador da função. Noilton Ramos foi eleito pelo PPS com 1.383 votos na última eleição. Este ano ele trocou de partido e migrou para o PSL para ser candidato a deputado federal. Quem vai assumir a vaga da Câmara Municipal é o irmão do ex-vereador Adalto Ramos, é o primeiro suplente do PPS e recebeu pouco mais de 1.100 votos em 2016.